E agora é a hora de contar pra vocês uma super novidade de um projeto muito legal que vem aí, que é o hashtag Andressa em Paris. Sim, nós vamos ir pra Paris. Eu tô muito feliz, vou realizar um sonho e vocês todas vão ir junto comigo. Vai ser um tour cheio de conteúdo bacana, de moda, cultura, muita pesquisa de tendências, estilo de vida, diversão. Vai ser um projeto muito legal, que vai muito além do look do dia. E amanhã, segunda-feira, nós estaremos indo com o destino a Paris e eu te espero lá nos stories pra ver tudo ao vivo, em primeira mão. E também vai ter um feed muito lindo, todo de Paris, lá no Instagram. Depois vai ter um conteúdo especial aqui no YouTube, mostrando todos os detalhes desse projeto. E olha que legal, as 10 seguidoras que forem mais engajadas no projeto de Paris vão ganhar presente em casa, um recebidão. Então a gente vai ver as que estão sempre lá, que mais curtem, comentam, seguem as marcas parceiras, comentam coisas legais. E vocês vão ganhar em casa. Essa é uma renda super especial e eu quero muito que vocês façam mais aí na parte dessa viagem comigo. Olá! Se tu quiser mais alguma customização assim, alguma transformação básica de peças, me deixa aqui nos comentários com a hashtag Customizando, que aí eu vou procurar pela hashtag, vou olhar o comentário de vocês, dar o coraçãozinho e falar com vocês por aqui também, tá? Detalhe importante, não precisa ser expert em costura ou em moda ou em modelagem de tecidos pra fazer isso aqui. Eu sempre gosto de salientar bastante pra vocês, né? O quanto é importante a gente não ficar acumulando, consumindo coisa, descartando muito fácil. Quanto mais tempo a gente aproveitar a vida útil das peças, melhor. Então depois que elas não tiverem mais utilidade, arranje alguma coisa bem bacana com ela. Ou pra fazer, transformar em alguma coisa, ou fazer algum bazarzinho, vender, ou doar pra quem possa aproveitar mais, né? A gente vai transformar essa camisa aqui em um vestido. Dá pra usar com sobreposição, que dá pra fazer várias combinações. E a minha sugestão é que vocês cortem da cava até a outra cava. Cortem reto aqui que daí não vai precisar fazer uma costura na lateral. Mas se a camisa de vocês for ficar curta como vestido, tem que cortar mais aqui na parte de cima. Então eu não vou vir na cava, eu vou cortar um pouco mais aqui, mais ou menos na metade da manga, uma linha reta, vou dobrar aqui e vamos tirar a manga fora. Só que a gente vai guardar a manga, porque depois a gente vai usar ela pra fazer as alças do nosso vestido. E agora a gente vai tirar essa parte aqui, pra deixar bem retinha com a parte das laterais, com essa costura. A gente corta aqui, vai fazer um cortezinho retinho e separa. E agora a gente vai tirar a parte da gola fora, aqui na parte de cima. O bom que a minha é planela e aí ela tem as linhas retas, daí eu não corto tudo. Aí ela vai ficar assim, já com mais cara de vestido, né? Agora eu vou virar ela pelo avesso e vou fazer uma costura nessa parte da manga, onde era a manga, porque acabou ficando abertinha já que a gente tirou a manga. Por isso que se a gente cortasse exatamente na cava, não ia precisar fazer a costura aqui, porque a cava já é fechada. Então a gente tá fazendo a costura de onde falhou que tinha o espaço da manga. Ó, a gente vai pegar essa parte aqui, a gente junta uma na outra e passa uma costura aqui. Pode ser com máquina de costura, com agulha em linha. Depois, na parte aqui de cima, a gente vai dobrar assim uma partezinha e depois assim a outra partezinha também. E aí a gente cola com cola de tecido pra dentro, ou faz uma costurinha ali com agulhinha ou com máquina de costura, pra fazer uma bainha e um acabamento. Se vocês quiserem colocar elástico, também dá pra colocar, mas como ele é de abrir e fechar, não precisa. Nosso vestido tá basicamente pronto. Agora a gente só precisa pegar o que sobrou das mangas e fazer as alças. Então a gente vai ver o tamanho que dá as alças. Vamos cortar da largura que a gente quiser, depois a gente dobra, encosta uma na outra, passa uma costura aqui pra fazer o acabamento e desvirar ela. E aí pra finalizar, é só a gente pegar a nossa camisa e dar os pontinhos aqui com agulhinha de um lado até o outro. Ou quem não quiser também fazer a alça assim, da própria camisa, dos retalhos que sobraram, pode também pegar alguma fita de cetim, algum marbante, algum cordão, alguma coisa, alguma fita que vocês tenham e que acham que vai combinar. Por exemplo, eu poderia usar uma branca ou uma preta, ou alguma fita trançada, enfim. E aí vocês podem colocar também, caso não tenha sobrado tecido suficiente, ou se vocês quiserem dar uma inovada, né? Mas eu gosto assim dela um pouquinho mais grossinha e do mesmo tecido. E agora confiram aí como ficou o resultado. Essa camisa aqui a gente vai transformar em um conjunto. A gente vai começar tirando as mangas, então a gente dobra no meio, pra garantir que o corte fique bem retinho, lateral com lateral, manga com manga. E a gente corta aqui retinho. Quando a gente tirar a manga, é bom deixar esse acabamento aqui. Então cortar aqui direitinho e deixar esse acabamento, porque depois vai ficar bonito e a gente não precisa fazer outro acabamento, ou outra bainha usando cola, nem máquina de costura, nem agulha e linha. Pro meu comprimento, eu vou medir mais ou menos aqui no terceiro botão, de cima pra baixo, pra cortar, pra fazer a saia. E aí nessa parte aqui, a gente vai fazer um corte reto. E aí vai ficar praticamente o modelinho, o molde pronto da nossa saia e do nosso top, as duas peças. E aí, nessa parte aqui que sobrou da saia, a gente pode colocar um elástico no cos, mas eu não vou colocar, porque eu vou deixar a abertura aqui, com essa parte aqui de botão mesmo, de abrir e fechar. Ou a gente pode deixar sem cos nenhum, só dobrar aqui pra dentro e colar com cola de tecido, ou então passar uma máquina de costura, agulha e linha, né, pra fazer um acabamento. Mas tem que ver se não colocar elástico, se essa parte aqui não vai ficar grande na parte da cintura, por talvez ser uma camisa maior. De repente, se não for colocar o elástico, vai ter que fazer um ajustezinho nas laterais. Mas daí é só virar assim e passar uma costurinha reta daqui, morrendo pra cá. Daí ela vai ficar ajustada certinho no corpo. E com a parte do top também, a gente faz uma bainha, dobra essa parte aqui pra dentro, como eu acabei cortando o bolso pra ficar na parte da saia, quando for dobrar aqui, eu ainda consigo aproveitar o bolso, ó. Porque ele vai tá dobradinho, então não vai ter problemas. Daí aqui também a gente faz a bainha aqui, nesse outro pedacinho também. Cuidem nessa parte aqui pra ficar retinho, ó. Quando a gente dobra essa parte da frente, dobra a parte de trás também, pra colar aqui atrás, e depois a gente vai abrir e fechar na hora de vestir sem problemas. Confiram aí como ficou o resultado, me digam o que vocês acharam, tá? E aí, me conta qual das customizações que vocês mais gostaram. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Meus beijos e até o próximo vídeo. Tchau!